Olá pessoal, vocês viram o que aconteceu no dia 8 de janeiro em Brasília com a invasão do Palácio do Planalto, da Suprema Corte e do Congresso Nacional. E no Fantástico deste domingo, a Rede Globo exibiu imagens de câmeras de segurança internas e daqui a pouco nós mostraremos como a polícia do Congresso está sendo elogiada pela ação que aconteceu com os agitadores e o processo de restauração das obras artísticas e históricas do Congresso. Veja instantes. Oferecimento Lojas Reon Memorial Jardim dos IPs Colégio Atenas Unicep Posto Econômico Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Olha, dia 8 de janeiro é uma data triste que ficou marcada na história do Brasil com a invasão de golpistas fanáticos ao Palácio do Planalto, à Suprema Corte e ao Congresso Nacional. A Rede Globo exibiu imagens das câmeras de segurança internas no Fantástico deste domingo. Vimos como a Polícia Legislativa do Senado Federal teve trabalho e como ela atuou. Prendeu 38 pessoas em flagrante durante essa invasão. Mesmo com um contingente de funcionários reduzido, os policiais conseguiram impedir que os estragos fossem ainda maiores. A afirmação é do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do PSDB aqui de Minas. Vamos ver essa reportagem da TV Senado. Os policiais legislativos do Senado prenderam em flagrante 20 homens e 18 mulheres que participaram dos atos de vandalismo. Essas pessoas passaram a noite de domingo para segunda sob custódia da Coordenação de Polícia de Investigação. No dia seguinte, foram para a carceragem da Polícia Civil do Distrito Federal e depois encaminhados aos presídios da capital federal. O senador veneziano Vital do Rego, que estava no exercício da presidência no Senado na segunda-feira, elogiou a atuação dos policiais legislativos. Registrar, agradecer e cumprimentar todos os esforços que foram feitos pelos nossos e pelas nossas companheiras de trabalho, em número reduzido, não mais do que 60. Se a presença deles e delas não se desse, as ações, os prejuízos que já foram enormes seriam ainda maiores. Então, o nosso reconhecimento, respeito à coragem que os policiais e as policiais do Legislativo tiveram. Na terça-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também reconheceu o trabalho da Polícia Legislativa. Apesar de pouco efetivo, de número de homens, frente à magnitude dessa agressão que o Congresso Nacional sofreu, eles cuidaram muito bem dessa contenção. Os danos patrimoniais existem, são graves, mas podia ser pior. Não houve, felizmente, nenhum tipo de lesão grave aos nossos policiais. Em pronunciamento no plenário do Senado, Pacheco explicou que serão feitas representações criminais por todos os tipos penais praticados. Desde a invasão, passando pelo dano ao patrimônio público, passando pelo crime mais grave que se viu, o atentado ao Estado de Direito, incluído no Código Penal, por iniciativa deste Congresso Nacional, na alteração do Código Penal, que incluiu os tipos penais do artigo 359 do Código Penal. As representações criminais serão feitas ao Supremo Tribunal Federal, serão feitas aos órgãos de primeira instância. E, além disso, senador Eduardo Braga, cuidaremos também, além das providências criminais, de ajuizar as ações de reparação de danos individualmente em relação a essas pessoas, com todas as medidas cautelares de arresto, de sequestro, de bloqueio de ativos, porque, repito, não é justo que o povo brasileiro pague a conta da depredação praticada por criminosos. Olha, e a equipe de restauradores do Museu do Senado fez o levantamento e já está recuperando as obras de arte danificadas pelos invasores do Congresso Nacional. O Ismael Carvalho, chefe da equipe, considera esse o maior desafio de seus 30 anos de profissão. A reportagem também é da TV Senado. Entramos! A casa é nossa! Eu estava passando um final de semana na casa da minha mãe, no interior de Goiás, numa chacrinha lá em Lusiane. Quando eu tive a notícia, eu fiquei perplexo. E não pude evitar de chorar. Me chamaram, Priscila, venha ver o que está acontecendo, invadiram o Congresso. E não saí mais de frente da televisão, em choque, né? Para essa afinada equipe de restauradores, o 8 de janeiro foi como uma pausa no tempo. Um despertar no pior dos inesperados. Ismael logo soube. O que estava em jogo era o maior dos desafios dos seus 30 anos de profissão. O Museu do Senado, dentro do Congresso, tinha sido invadido. Eu vi que uma pessoa estava dentro do museu, filmando as nossas artes ao fundo. E aí eu falei, meu Deus! Uma tragédia como essa, a primeira pessoa que tem que estar presente no ambiente é o conservador, é o restaurador. Porque somos nós que vamos ter o olhar de como diminuir o estrago que pode ter sido causado na obra de arte. A tela Trigal na Serra, de Guido Mundim, dá um exemplo dos estragos. Estilhaços daqueles vidros que quebraram, danificou um pouco, fazendo essa raspagem em alguns pontos nesse quadro. Como ele caiu no chão e estava úmido, ele ficou encharcado. O Brasil hoje tem um time excelente de restauradores e conservadores. Com toda a cautela, as obras, uma a uma, foram removidas para a oficina. Compromisso não falta, qualidade também não, fruto da experiência de anos de trabalho. Em muitas das peças de arte danificadas restauradas aqui no ateliê, é impossível dizer onde houve a agressão. Já fizemos o levantamento e o diagnóstico de todas as obras danificadas, né? Então agora trouxemos as obras para o nosso laboratório e a gente vai iniciar o processo de restauração. Nas áreas em que não tivermos os especialistas no Senado Federal, nós iremos buscar os especialistas fora do Senado Federal para atuarem nas nossas necessidades nesse momento. Onde quer que seja necessário, como no restauro da tapeçaria de Burlemax, o museu vai em busca dos parceiros mais indicados. Ô rapaz, eu estou aqui com o tapete do Burlemax que está em uma situação caótica, viu? Não, não tem nenhum restaurador aqui especializado em têxtil. Estou realmente necessitando da sua ajuda. Sena, Raimundo, Priscila, Ismael. Restauradores, artistas sim, desconhecidos do grande público, eles reconstroem com amor aquilo que o ódio tentou destruir. É isso aí, agradecemos a você pelo prestígio de audiência, pedimos a você que comente a matéria, que dê um like, que acione o sininho para receber o comunicado de outras matérias. E se inscreva, né? Assim você ajuda o nosso canal a crescer. Muito obrigado e até o próximo encontro. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade agora também com preços imbatíveis em móveis, colchões e estofados durante a Black Friday. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Colégio Atenas tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas, incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério-parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. No posto econômico é assim. Abastecendo R$ 100 em gasolina ou etanol ou R$ 200 em diesel, você garante o seu cupom. E concorre também em um válido combustível no valor de R$ 300 todo mês. E sempre um prêmio diferente para você. Posto econômico, o posto pé quente da cidade. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples. A união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo o que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Estar num povoado que não tinha luz. Na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí, a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais uma vez.